Haha, to all the fake wannabes out there It is the one true badass speaking right now Ipna da 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 e easy Abre o espaço, o pantão que vai entrar é pesado Sou tipo o que visa forte, derruba paredão Meu sangue traz boa sorte, eu vivo pela missão Sai da minha área que eu vou pra batalha No Brasil e Cuba, buzão no Ibiza, ouvindo meu som Cê sabeu do bonde, essa sabedade, não te hipnotiza Quando eu desço do salto, ninguém me segura Se eu quebro de lado, quer me fazer tua Você tão suado, tá paralisado pelo meu gingado Com minha postura Meu corpo te acende, aceita, rende Mas chega devagar, pede por favor Manda a visar lá, que tu não vai ligar Revolar por cima faz cê passar mal Esquentando o clima, todo mundo paga pau Ela é dona da trama, sempre inflama Mina insana e não reclama Respeita que quem comanda é a mamã Oi mamã Respeita que quem comanda é a mamã Oi mamã Respeita que quem comanda é a mamã Vou te pegar, te provocar Enlouquecer, te visitar Quando eu começar a evolar Me vai dizer pra não parar Confesso acerta na minha Mas perto vem cruzar minha Aceita que quem comanda é a mamã Alexandre wing, baby Mora, o lido won, ele gave up Ni 생각 ennhe game Ni gangueca, o lido? Como não vai ver No lido, a tóquinha, o bêigre No lido, o lido, o lido They call me bad girl Mechinha, dê si bora no a chai Bónde eu sou eu,TO o lido O lido, o lido, o lido Nal, o lido Nal, o lido, o lido Nal, o lido Nal, o lido Nal, o lido Chega mais que essa jovem é neguíno do Lossau Tá uquinho, show, e já não é quejama, competition Digam na ele, vai, I'm going audition Na meio do Niro, Brasil é nada, I don't stop Bola por cima, faz que passa mal Esquentando o clima, todo mundo paga pau Ela é dona da trama, sempre fama Mina insana e não reclama É respeita que quem comanda é a mama Oh mama Oi mama, respeita que quem comanda é a mama Vou te pegar, te provocar, e não quiser te precisar Quando começar a edular, você vai dizer pra não parar Confesso aceitar na minha, mas per tu bem cruzarinha Aceita que quem comande é a mama From Asia to Little America, calling all my girls out Attention Perdona-me papi, mas a fiesta aqui é da mamacita Vai pedir pra eu ser confortada Pensa que vai me dominar Meu fogo te acende, você não se rende Aceita que ninguém manda na mama Oi mama Oi mama Respeita que quem comanda é a mama Respeita que quem comanda é a mama Conversa cê tá na minha, mais perto vem cruzarinha Aceita que quem comanda é a mama